Com mais de 20 anos de experiência no mercado imobiliário, a Richter Group é especializada na criação e desenvolvimento de oportunidades únicas de investimentos, com reais possibilidades de ganhos aos seus clientes. A visão de futuro, aliada ao compromisso com o desenvolvimento regional, com a sociedade e com o meio ambiente, norteiam a atuação da Richter Group, que tem à sua frente o empresário José Paulo Richter. Com sua ética e disciplina, tornou a empresa uma referência para a região. Experiência, credibilidade e inteligência de mercado são a essência desta empresa, que através da transparência e de uma relação de confiança e respeito mútuo com seus investidores, tem-os orientado para decisões sábias e corretas. Richter Group. A valorização do seu investimento.